Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Gente, muita gente me pede pra fazer o bolinho de chuva, só que sem fritura, Pedro do céu. E eu trouxe pra vocês, gente. Bolinho de chuva assado, sem fritura, super fácil, fica macio, fofinho, delicioso pra você, pra ter na sua casa aí, tá? Quer conferir essa receita? Não é inscrito aqui no canal ainda? Já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho que o pai posta três vezes por semana e se você ativar o sininho, você vai receber todos os vídeos aí no teu celular, tá bom? Não esquece de deixar um joinha, roda a vinheta, que hoje tem, Pedrão. Tá aí, ó, bolinho de chuva, eu tava comendo, ó, assado, delicioso. Hum, ficou muito bom, cara, muito bom. Roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal, hoje eu trouxe uma receita pra vocês, Pedro, essa receita é muito pedida, que é o bolinho de chuva, só que não é frito, gente, é bolinho de chuva assado, tem muita gente que não gosta de fritura. Tudo bem, entendo vocês, por isso que eu trouxe essa receita pra vocês aqui, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá tudo especificado. Vamos lá, querido? Bora lá. Mostra aqui, ó, separei pra vocês duas xícaras e três quartos de xícara aqui, tá? Não sei se eu vou usar tudo, vamos com calma na farinha de trigo. Uma caixinha de creme de leite, aí tá a grande diferença que a gente não vai colocar o leite normal pra não deixar a massa muito líquida, muito molenga, né? Pra fritar o bolinho, a gente precisa deixar ela um pouco mais mole. Aqui, a gente tem que deixar ela em ponto de enrolar, tá ok? Uma caixinha de creme de leite, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa rasa de fermento em pó pra bolo, um ovo e essência de baunilha. Vou pegar a mesma colher que eu tirei a margarina. Então, ó, vou colocar aqui o creme de leite, vou adicionar ovo, essência de baunilha, margarina e as quatro colheres de sopa de açúcar. Vou mexer isso aqui muito bem, vamos lá. Misturou, agora vamos entrar com a farinha, só que aos poucos, tá? Vou colocar a metade, vou misturar. Ó, aqui ainda ela tá grudenta, né? Então não dá pra gente trabalhar com ela. Mais um pouco de farinha e a gente vai misturar de novo, com cuidado. Ó, nesse ponto aqui, eu tô percebendo que ela tá começando a ficar boa. Então eu já vou colocar o fermento em pó. Misturou o fermento em pó, misturou bem aqui, já tá pronto pra gente poder bolear os nossos bolinhos de chuva. Vamos lá, só misturar agora. Ó, mostra aqui, Pedro. Chegou nesse ponto que não tá grudando mais, ela tá molinha, mas não tá grudando, ó. A gente consegue trabalhar com ela. Esse daqui é o ponto pra fazer os nossos bolinhos de chuva. Você vai pegar um pedacinho, eu vou bolear. Pode fazer do jeito que você souber na sua casa aí, tá? Assim, assim, dá certo também, beleza? Venho aqui numa forma untada e enfarinhada pra gente colocar os nossos bolinhos de chuva aqui. Ó, enrolou. E eu gosto muito da bancada, porque a bancada deixa ele bem redondinho. Coloca aqui. E lembrando, como a gente tá trabalhando com o fermento, o fermento químico, ele não vai crescer igual um pão, fermento biológico seco, tá? Vamos com calma aí, essa massa não vai crescer muito, porque é um fermento de bolo, né? A gente fez uma massa de pão quase com fermento em pó. Então, você vai ver o resultado depois, que sucesso que fica. Ó, Pedrão, tá bonitinho, tá? Tá mesmo. Então, vamos seguindo aqui, vou fazer todos. Já deixei meu forno pré-aquecer, que a gente já vai levar pro forno. Não pode ficar desenvolvendo essa massa aqui. Combinado? Já volto com vocês, vamos lá. Olha só, lindo, lindo, lindo. Turma, prontinho. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente. Acho que vai uns 15, 10 minutinhos. Fica de olho que ele vai ficar douradinho por cima, tá? Vamos lá comigo? Vem cá, Pedro. Vou mostrar pra turma. Turma, voltei aqui, olha só, Pedro. Tirei do forno, ficou aproximadamente 15 minutos. Começou a dourar embaixo e em cima. Tá muito, muito bom, tá? O que eu vou fazer agora? Pra manter o tradicional borim de chuva, que é feito com açúcar e canela, vamos fazer com açúcar e canela. Só que se a gente passar ele assim, não vai grudar muito, porque não tem gordura. A gente não fritou ele, só açúcar. Então eu vou banhar aqui no leite, mostra aqui, Pedro. Banha no leite, tira o excesso, ó, bem rapidinho. E vem aqui açúcar e canela, tá? Você pode passar no leite em pó, você pode passar no coco, aí fica a seu critério. Passou no leite, tira o excesso, vem aqui pro açúcar e canela. E ficou uma combinação muito gostosa, porque o bolinho, ele não ficou doce, gente, demais. Então açúcar e canela agora vai cumprir o papel muito bem, tá? Eu vou passar todos, daqui a pouquinho eu já volto com vocês. pro pai poder experimentar, que eu tô morrendo de vontade de experimentar. Minha boca tá cheia de água, então vamos lá. voltamos Brasil, olha só que receita maravilhosa. Pra quem pede o bolinho de chuva assado, tá aí, abençoado, abençoado. Bolinho de chuva sem fritura, gente. E eu garanto pra vocês que por dentro ficou maravilhoso. Tô aguando aqui, Pedro. Só de falar que eu não comi ainda. Aham. Antes de experimentar, eu quero mandar os beijos e os abraços pros nossos membros do canal Receito do Pai. Quer se tornar membro? Quer que eu fale o seu nome aqui, deixe o seu nome também na descrição do vídeo? Clique aqui no botão. Seja membro! Hoje quero mandar um grande abraço pra minha querida Helen Paceto, Isabel de Nigres, Família Santana, Ricardo Barbosa, Gilvan Carvalho, Fernando Alves Monteiro, Jennifer Ramalho, Jair Morcelli, Porteiro Ungido, Vera Loureiro Correia, Sérgio Calisário, Lucília Araújo, Claudinei Souza, Paulo Bastos, Zumir Isabel, Marcelo Gomes, Michel Muniz, Canal Vem Com Pai, Paulo Rabelo, Maureir Santos Gonçalves, Marilda Mari, Cidia Borges, Simone Cordeiro, Tom Lourenço, Miguel Ferber, Presente de Açúcar, Jennifer Fernandes e Arnaldo Hidalgo Júnior. O pai tem que falar rápido porque é muito nome. O pai não tá dando conta mais, tá? Vamos experimentar, Pedro? Vamos. Vem cá, se liga, gente. Quero mostrar pra vocês por dentro. Ele fica como se fosse... Olha isso aqui. Como se fosse o bolinho de chuva frito. Olha. Que sucesso. Conseguiu mostrar, Pedro? Consegui, né? Aí. Vem cá, pai, que eu quero mostrar pra vocês. Com canela e açúcar. Você pode passar coco, leite em pó, o que você quiser. Meu amigo. Vem cá. Olha a massinha. Ó. Ó. Nossa, Pedro. Meu Deus. Que café com leite aqui. Eu mato esse prato aqui em cinco minutos. Hum. Hum. Nossa. Tô muito bom. Hum. Não perde nada do bolinho de chuva frito. Vem cá, de novo. Ó mais um. Ó essa massa. Ó. É bom demais quando a gente acerta a receita, né, Pedro? Pois é. Bom mesmo. Hum. O pai arrasou. Olha. Pode fazer. Que eu super recomendo. E você vai comer sem culpa. Se a culpa era o óleo, não tem mais óleo nessa receita, tá? Ó. Se gostou da receita, não esquece de curtir. Compartilhar pra que mais pessoas conheçam essa receita aqui, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Pela sua paciência. Beijo do pai. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Nossa senhora. Pedro, ficou muito top. Perfeito. Olha isso aqui a massa. Não tem nada de massa crua, ó. Falou. Passa um cafezinho pra nós que eu tô chegando. É.